É verão, sei lá Vamos dançar, vamos dançar, simbora Quando eu te vejo passar Um corpo bronzeado no mar Te imagino toda nua É verão, sei lá Dá uma vontade boa de se dar Tempo bom de ser feliz Tempo bom de namorar Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero batalar na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero batalar na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Essa é a minha galé Então a festa é de vocês, moçada Quando eu te vejo passar Corpo bronzeado no mar Corpo bronzeado no mar Te imagino toda nua É verão, sei lá Dá uma vontade boa de se dar Tempo bom de ser feliz Tempo bom de namorar Prepara pra decolar Prepara pra decolar Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero batalar na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero batalar na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração É verão, é verão É verão, é verão Oh, yeah, yeah